O pessoal acaba sendo mais estimulado. Antigamente, a gente tinha que ir para o Rio de Janeiro, São Paulo, tinha que tirar dois dias, né? Então, agora facilita as coisas. Eu acredito que sim, que o pessoal vai se interessar mais. E tu que já viajou sabe da dificuldade, da burocracia que é de conseguir o visto. Como é que foi para ti conseguir? Foi uma novela, na verdade. Porque, em 2010, eu fui para os Estados Unidos, que eu fui acompanhar o Rotary de Farroupilha. Eu fui em um intercâmbio de estudos para conhecer como eles trabalhavam, como eles agiam, como eles desenvolviam a minha atividade, que eu realizo aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Então, eu visitei muitas escolas lá. E, para isso, como eu estava acompanhando o Rotary para o intercâmbio de estudos, eu agendei no consulado de São Paulo o intercâmbio de estudos. Quando eu cheguei lá, tirei dois dias de trabalho, né? Gastei, tem gastos. Peguei todos os meus documentos, cheguei em São Paulo. Eles não me deixaram entrar. Porque eles disseram que, como eu não iria estudar em uma escola, e sim estudar em empresas, eu não seria adepta ao intercâmbio de estudo. Então, eles não me deixaram nem entrar no consulado. Eles disseram que vai para casa, reagenda e volta. Eu disse a minha senhora, eu moro no sul, sabe? Não é bem assim. E ela disse assim, o problema é teu, né? Vai ter que fazer. Daí eu tive que voltar para a minha casa, reagendar, esperar mais um mês para voltar para São Paulo. Daí, a segunda vez, sim, eu consegui o visto. Então, tu, já que foi para os Estados Unidos, nos conta como é a experiência de viajar. É fantástica. Na verdade, eu sou uma aventureira. Eu morava na Inglaterra. Eu morei por dois anos em Londres. E, em Londres, a história do visto é bem diferente. Chega com os documentos e, na hora, eles dizem se tu pode entrar ou não. Para os Estados Unidos, já é uma coisa diferente. Tem que se preparar antes de comprar passagem para ver se eles se deixam voar até os Estados Unidos. Quando eu fui no passado nos Estados Unidos, quando eu cheguei, quando aterizamos, chegamos nos Estados Unidos e eu não ia passar pela imigração, porque eu pensei, eu já tenho visto, né? Eles me chamaram e disseram assim, tu vai ter que fazer a entrevista. Eu disse, não, eu já fiz essa entrevista no Brasil, né? Eles disseram, não, a entrevista que tu fez no Brasil para conseguir o visto foi para voar até aqui. Agora tu tem outra entrevista. Então, as barreiras são bem maiores para os Estados Unidos. E eu acredito, porque os Estados Unidos agora estão passando por um problema financeiro, né? Então, por causa disso, eles estão abrindo mais para o brasileiro. O brasileiro vai para os Estados Unidos e gasta bastante, porque é tudo muito barato lá. Eles têm menos impostos, né? Então, fica tudo mais fácil. Fora que é um país de primeiro mundo. Você pratica o idioma em inglês, você pratica até o espanhol, que Miami está forado de latinos, né? Então, e conhece um outro lugar por um preço bem razoável. E existe uma grande diferença entre estudar inglês e nunca sair do país e estudar inglês e viajar, né? Conhecer outra cultura, conhecer outro idioma. Chegou num assunto que eu gosto muito de falar. Porque eu tenho na minha escola vários alunos que chegam lá e eles pensam que eles só vão aprender inglês se viajar. Isso, na verdade, é um mito. Tem vários alunos que estudam, se dedicam e falam muito melhor do que uma pessoa que foi viajar. Porque a gente tem que ter em mente que hoje em dia o mundo está muito globalizado, né? Então, você vai para Londres, você pode morar em uma comunidade de brasileiros. Você pode viver em Londres uma vida só falando português. Então, assim, não é porque você botou o pé fora do país é que você vai aprender o idioma. Lá também você vai ter que estudar. Então, assim, estudar aqui ou lá, sim, tem diferença. Tem a diferença cultural, você vai viver com os costumes, o que é maravilhoso, você vai abrir o seu universo. Isso é muito importante. Mas não vamos ficar no mito que só vai aprender o idioma se você for viajar. Isso não existe, né?